Com mais de mil vagas para PM Bombeiros. Ao vivo, nós vamos trazer mais uma participação da Sabrina. Agora, o curso para Bombeiros da Polícia Militar. Uma maravilha. Que notícia maravilhosa, né, Sabrina? Cidade em Ação. Oi, Washington. Oi, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação nesse sábado. E atenção, os concurseiros de plantão. Uma notícia muito boa, sim. Para quem estava na expectativa de saber qual a empresa, a banca organizadora, que vai promover o concurso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, já saiu, sim. Foi publicado agora há pouco no Diário Oficial o nome da banca examinadora, a banca organizadora desse concurso. O nome dela é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, IBFC. Foi a empresa escolhida que vai promover, sim, lançar a edital. Toda a questão da publicação desse concurso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba. Serão ofertadas no total 1.110 vagas, sendo 900 vagas para soldado recruta da PM e 200 para soldado recruta do Corpo de Bombeiros. Ou seja, grande oportunidade para quem quer realmente ingressar na questão da instituição pública, porque o concurso público é para isso, nunca você sai desse concurso, né? O concurso é uma garantia realmente do serviço para sempre aí na sua vida. E muita gente aguarda os concurseiros de plantão terem concursos que realmente possam atender a demanda de todo o público. E esse concurso é para nível médio, viu? Com salário inicial de 4.206 reais, para ingressar no cargo é necessário possuir nível médio de formação. Ou seja, estudar bastante, se organizar aí com o que vai cair de conteúdo. O edital, agora com a definição da banca organizadora e todas as seleções que serão feitas, a publicação do edital pode acontecer a qualquer momento. Então fica aí visitando o site do governo do estado para que você possa ficar a par de toda essa situação. Você já sabe qual é a empresa, a instituição que vai organizar, que é a IBFC. Então já dá uma olhadinha aí, essa dica é para os concurseiros. Já visita as provas que essa instituição tem costuma de fazer. Dá uma olhadinha como é o sistema deles de aplicação de provas e já começa a estudar o conteúdo baseado nos outros concursos que tiveram de corpo de bombeiro e também para a polícia militar. Porque com certeza na hora que sair o edital, você já vai ter aí uma clareza de como vai ser esse concurso público. Então vale muito a pena, são mais de mil vagas aqui para o estado da Paraíba. Volto com você, Washington, direto aos estúdios da TV Arapuã. Que notícia maravilhosa, né? Já é um que o governador João Azevedo já disse há alguns meses passados, ele agora já cumpre o papel de abrir mais vagas, né? É sempre importante. Olha, moradores da comunidade do Baleado procuraram a nossa equipe.